Fala galera ligada no gol.com. Como todos sabem, o futebol está parado no mundo, não temos também apostas. Espero que você esteja aí em casa, se cuidando, lavando bem as mãos, fazendo o que deve ser feito pela prevenção. Mas vamos aproveitar esse período para a gente entregar aqui alguns conteúdos mais didáticos. É para quem quer começar a entender o mundo das apostas, por onde começar, o que entender, o que estudar e também alguns conteúdos mais específicos para aqueles profissionais, punters ou traders que querem se qualificar um pouco mais sobre assuntos que já dominam. Então, vamos começar com cinco pontos que eu acho importante para você que vai começar no mundo das apostas. E o primeiro deles é monte a sua banca. Bom, como tudo na vida, a gente precisa ter controle sobre as coisas, principalmente em relação ao que é dinheiro. É bom a gente pensar que a banca não é o dinheiro do dia a dia, a grana que você usa para pagar as suas contas. Se você não tem uma grana sobrando para investir em apostas, eu sugiro a que você não aposte, porque essa grana você vai usar para coisas mais importantes. A banca é aquele dinheiro que você separa mensalmente e que você vai usar única e exclusivamente para as apostas e que, dependendo aí das suas estratégias, do seu controle emocional, do seu estudo, você vai dosificar ela a um certo período. Uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, três meses, aí varia bastante. Geralmente, quando se fala que quebrou a banca, que a pessoa terminou perdendo todo o seu dinheiro, isso provavelmente vai acontecer na sua vida. Mas nós vamos ver aí outros pontos que vão permitir com que isso seja apenas uma parte do processo e não o final dele. Todos nós amamos futebol e na hora de assistir jogo, principalmente daquele seu time do coração, você termina se emocionando demais e perdendo o controle. Não é verdade? Isso acontece com todo mundo. É normal. Mas nas apostas, a melhor coisa para fazer seus investimentos é você deixar o torcedor de lado. Tente ser um pouco mais racional, agir de acordo com as suas estratégias, mantenha ela até o final, mesmo que você tenha vermelhos constantemente, mas em algum momento isso aí vai reverter, porque você estudou aquela sua estratégia. E também, se você começar a perder dinheiro, geralmente as pessoas retraem e param de fazer os seus investimentos, porque começou a se perder dinheiro. Mas se isso estiver dentro de um planejamento, de uma estratégia, também vai fazer parte. O controle emocional é fundamental para quem quer se transformar em um apostador profissional. Para a sua sorte, eu estou aqui, o pessoal do gol.com, para ajudar vocês a estudar melhor os times, os técnicos, os jogadores. Quanto mais você se aprofundar na análise e no conhecimento desses clubes, dos mercados que você vai investir, dos jogadores que estão nesses clubes, mais probabilidade você tem de acertar, ou pelo menos você diminui o risco de errar. Então é muito importante assistir muitos jogos, estudar comportamentos táticos, técnicos, e principalmente ler a gente aqui, porque a gente vai dar sempre as melhores dicas para você não errar nos seus investimentos. Estratégias. Nós vamos falar sobre isso mais lá para frente, de uma forma mais aprofundada. Mas o que eu quero dizer agora, no começo, é que se você vai começar a investir em apostas, você tem que montar estratégias. Tudo na vida é estratégico. Dou sempre aquele exemplo no xadrez que, para fazer um movimento mais, de ataque mais preciso contra o rei, você às vezes tem que sacrificar uma peça importante, mas você termina sacrificando em nome da vitória. E esse tipo de ação estratégica, nas apostas, elas existem e elas terminam dando certo. Se você, claro, tem uma boa gestão de banca, um controle emocional, estudou os times e se manteve nessa estratégia. Então, mais na frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas planifique, se mantenha e acredite, principalmente nas suas estratégias. Sempre que a gente entra num mundo novo de conhecimento, há palavras, conceitos, símbolos que a gente não entende, às vezes até porque estão em outro idioma. E no mundo, no mercado das apostas, há muitos termos novos, termos diferentes, coisas faladas em inglês e que é necessário você dar aí uma estudada, entrar nesse mundo com um pouquinho mais de pertinência, porque senão você vai terminar boiando e não vai conseguir tirar o melhor de tudo aquilo que a gente falou antes. Então, aí o último ponto de hoje é esse. Entenda a linguagem do que nós estamos conversando, desse universo inteiro, que isso vai ajudar você a compreender melhor aonde você está se metendo. Beleza, gente? Semana que vem a gente volta com mais conteúdos desse tipo para ajudar você que quer começar a entrar no mundo das apostas, a entender um pouco mais como é que funciona tudo isso. E para você que é panter ou trader, apostador profissional, eu não esqueci de vocês, a gente também vai ter conteúdos especiais. Valeu? Abraço! 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 Abraço!